O clérigo é um agente do divino, possui o poder de expulsar os mortos vivos e também de invocá-los para realizar os seus desejos. Ele tem o poder de curar facilmente ferimentos, somente utilizando da sua fé. Pode curar doenças e ferimentos com o mesmo método. Clérigos são os maiores inimigos das forças malignas, podendo trazer os outros da morte, assim como enviá-los para a morte sem nenhum problema. Bem-vindos a Elden Ring. E no vídeo de hoje, galera, estou trazendo uma nova build e um novo vídeo, utilizando como base a votação de vocês aqui no meu canal do YouTube. Para quem não estava acompanhando, eu fiz uma enquete perguntando se vocês teriam interesse em viver jogando com uma build muito louca e desafiadora. E, por incrível que pareça, a build que mais foi votada foi a build de Milagres. Então, a gente vai ter alguns desafios nessa gameplay. Eu só vou estar podendo utilizar escudos para me defender e, para atacar os inimigos, eu vou ter que estar utilizando magias e milagres. Então, eu não vou poder estar utilizando nenhum tipo de espada, nenhum tipo de armamento para estar engajando em batalhas com inimigos. Como restrição, então, eu não vou poder estar utilizando nenhum tipo de armamento aqui nessa mão. Então, eu vou até desquipar minha arma, também vou botar aqui o meu selo de dedo. Como classe inicial, eu escolhi a classe profeta, tá? Por quê? Porque ela já começa com uma magia aqui, que é essa chama. Essa aqui não é uma magia de milagre, né? Ela é uma magia de fogo. Mas, não existe nenhum personagem que inicie com magias de milagre para estar causando dano no início do jogo. Então, por causa disso, eu sou obrigado a usar esse cara aqui. Bom, chegamos indo em Grave, galera. A primeira coisa que eu vou fazer é estar indo buscar o cavalinho Pocotó. A gente precisa dele para estar explorando o mapa e estar pegando os itens. Beleza, pegamos o nosso cavalo. A gente vai passar correndo aqui pelas ruínas, então, iniciais do jogo. E a gente vai estar pegando o mapa para estar liberando aqui mais localidades, que vai facilitar a nossa exploração. E também vamos estar pegando aqui a faca de amolá, que vai permitir que a gente mude as cinzas de guerra dos nossos escudos, principalmente, né? Porque eu não vou estar utilizando nenhum tipo de arma, então eu só vou poder utilizar a cinza de guerra do escudo. Beleza, agora que a gente pegou tudo, vamos seguir o caminho da estrada aqui, até a gente chegar na terceira igreja de Marika. Mas primeiro a gente vai vir até aqui, até nesse pontinho 1, para estar liberando o resto do mapa. Se a gente chegar no primeiro indicador que a gente marcou, a gente vai abrir o mapa de novo. E a gente já consegue ver aqui, ó, mais ou menos a localidade do próximo fragmento. Então vamos marcar aqui o fragmento. E vamos até esse indicador novo que colocamos. Chegando perto do local que a gente marcou, onde é que é o fragmento, a gente vai encontrar vários desses ursão bolados aqui, que dão um dano cabuloso. Então cuidado, tá? Por estar passando aqui por dentro. E evitem muito contato com esses bichos, porque eles vão te dar duas patadas e vai ser trevas para o seu personagem. Pega tudo correndo e vaza. Vocês podem aproveitar também aqui, o local onde é que a gente pegou o mapa, para subir mais ou menos nessa direção aqui, tem a Tervor e Menor. E aqui na Tervor e Menor a gente pega dois cristais, lágrimas de cristais, que a gente vai estar utilizando no nosso Elixir. Então é muito bom passar por aqui. Abrindo o mapa, depois de ter pego o outro fragmento, tá? A gente vai se mover para a igreja. A igreja é exatamente nessa posição aqui que eu marquei o indicador azul de número 1, tá? Chegando na igreja, a gente vai pegar aqui o Elixir e a Lágrima de Cristal Carmezim. Então a gente vai ganhar mais uma possibilidade de estar rilando o nosso personagem, né? Principalmente porque eu vou utilizar a maioria dos frascos em mana, para garantir que eu consiga atacar os meus inimigos. Tendo pego todos os itens aqui, a gente vai voltar mais tarde para cá. Primeiro a gente tem que fazer umas outras paradas e pegar uns outros equipamentos antes de voltar aqui. Então a gente vai se dirigir de volta para o ponto inicial aqui, onde é que a gente começou. A gente pode vir até a igreja de Elixir para estar pegando já o sino de Invocação de Espíritos, o que vai facilitar aí quando a gente tiver que engajar com lutas e bosses muito fortes. Equipem aqui o sino na seção da bolsa, tá? Venham aqui do ladinho e equipem aqui qualquer espírita que vocês tiverem. No meu caso eu só tenho as cinzas de lobos solitárias no momento. Então é essa aqui que eu vou estar equipando. E se eu quiser eu já posso invocar eles, né? Para estar me auxiliando aí em qualquer combate. Tá aí o eslobão. Bom, a gente quer vir para cá agora. A gente quer vir até essa ponte aqui. Porque a gente vai estar descendo para essa região do mapa que ainda não está liberada. Eu vou seguir aqui o indicador que eu marquei no mapa. Galera, queria pedir para vocês não esquecer de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Isso é muito importante, me ajuda muito aí e me incentiva a continuar criando conteúdo para vocês. Então senta o dedo no like. Chegando na ponte a gente vai ter que tomar cuidado com o inimigo que tem a balista, tá? Então ele vai soltar uma balistada. E se ele acertar vocês é bem provável que vai machucar. Então tentem evitar de tomar um tiro na testa e corram logo para a direita assim que vocês passarem da ponte que a gente vai encontrar o próximo local de graça. Bom, daqui a gente vai se dirigir até mais ou menos essa localização aqui para pegar o próximo fragmento de mapa. Que é o fragmento responsável por liberar o mapa de toda essa área. É bacana vir para cá que vocês podem aproveitar o caminho já e ir coletando aí vários itens de crafting. Além de pegar várias recompensas como materiais de refinamento e outras runas para estar utilizando e estar melhorando o nível de vocês. Tenham cuidado se vocês virem à noite por esse caminho aqui vocês vão acabar se deparando com um mini boss. Então vocês podem sentar no local de graça que tem aqui e passar o tempo, tá? Eu vou passar o tempo até o amanhecer para garantir que o boss não vai estar seguindo a gente. Pronto, o boss desapareceu. Agora a gente vai continuar por essa estradinha e a gente vai pegar o fragmento do mapa desse local que está logo ali na frente. Cuidado que tem um gigante que fica tirando flechas lá de trás. Então se vocês não avançar muito, vocês não precisam se preocupar. Caso vocês avancem demais, o gigante vai começar a snipear eita porra, flecha em vocês. Vocês podem ver, eu quase tomei uma flecha e fui empalado. Inclusive essa flecha é maior que eu, então teria arrebentado o meu personagem. Vamos vazar daqui antes que a gente morra de graça. E vamos voltar até o último local de graça que a gente visitou. Bom, aqui a gente já vai aproveitar e pegar dois itens extremamente importantes para a nossa run e para essa gameplay. O primeiro a gente vai pular aqui para a direita, tá? E a gente vai subir em cima dessa torre. Aqui a gente vai estar conseguindo pegar uma pedra de crescimento e também o item mais importante que é a carapaça grande. Esse cara aqui é um escudo que precisa de 14 de força e ele tem um efeito bem bacana que é aumentar a velocidade de recuperação de vigor. Esse vai ser o escudo que eu vou estar utilizando por enquanto e provavelmente durante grande parte da minha jornada para estar me auxiliando aí nas batalhas que virão. Depois a gente pode pular aqui para baixo e a gente já vai estar pegando o segundo item, que é outro item muito bacana para a nossa build. A gente vai falar aqui com essa estátua, ela vai pedir para procurar por três feras sábias. A primeira fera se encontra aqui no meio dos arbustos, a gente dá uma porradinha nela, ela vai morrer. A segunda se encontra logo na frente da torre, então a gente dá outra porradinha e ela vai morrer de novo. E a terceira é a mais chatinha, a mais safada, ela está escondida e invisível dentro da água. Chegando aqui, a gente não vai conseguir ver ela em primeiro momento, mas ela vai dar esses passinhos na água, então vai acabar mexendo a água ao redor e a gente pode localizar a posição dela. Ela está bem aqui, vamos atacar e morreu também. Chegando ao topo da torre, a gente vai abrir o baú e a nossa pedra da memória vai ser encontrada. Agora a gente vai pegar mais duas magias, galera. A primeira vai se encontrar aqui, mais ou menos nessa região, tem uma vila, umas ruínas, então a gente vai vir aqui. E a outra se encontra por aqui, tá? Então vamos seguir a direção e vamos estar coletando as nossas novas magias. Seguindo o caminho aqui no meio das florettas, a gente vai chegar nessa vila que existe vários inimigos que dão prenezí. Então tenha cuidado para não acabar sendo atingido pelos ataques deles. Vamos estar dando uma contornada e continuar subindo até mais para cima. E aqui nessa ruína está o item que a gente veio buscar. A gente vai obter uma lágrima de frasco e a chama frenese. Vocês podem pegar o cavalo de vocês e passar batido daqui, tá? Porque os bichos aqui com certeza vão dar um dano bem violento. Logo mais para frente já está o outro item que a gente veio buscar. Então vamos voltar ali. Eita, cuidado para não morrer. Pronto, aqui estamos. O item que a gente veio buscar está lá embaixo, ó. Ele está lá embaixo, naquele escaravelhozinho. Então quando a gente matar ele, a gente vai estar dropando o item. A gente tem que descer com cuidado por essa parte aqui. Não é muito difícil descer. A pior parte são esses morcegos ali embaixo. Que eles vão estar enchendo um pouco o saco do nosso personagem. Vamos descer aqui, com cuidado. Com cuidado. E vamos matar o bicho. Meu Deus. F***. Suruba, os morcegos destruíram o meu personagem. Vieram brabo, vieram revoltado. Me dando tiro, porrada e bomba. Meu Deus, olha quantos morcegos dormindo aqui, mano. F***. 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 Aê, matamos. E agora, se a gente morrer, não faz mal. Eu não queria morrer, né? Mas morri. Agora então, aí conseguimos mais uma magia, né? O golpe relâmpago. Ele invoca um relâmpago que espalha com impacto. A gente precisa de 28 de fé pra estar utilizando ele. Eu ainda não tenho isso. Mas a gente vai conseguir já já. A gente vai vir até aqui agora pra estar pegando mais um cristal pra gente estar botando no nosso elixir. E esse cristal, em questão, ele é muito bacana pra build que a gente tá fazendo porque ele vai estar melhorando a nossa fé quando a gente utilizar o elixir. O item que a gente veio pegar tá aqui, ó. A gente pode vir aqui, pegar ele rapidão e pronto. Problema resolvido. Agora então, galera, a gente precisa upar. O que a gente vai fazer é vir de volta pra terceira igreja de Marika. Pois aqui nós vamos fazer uma run onde iremos conseguir uma grande quantidade de almas. E essas almas vão servir pra que a gente prepare o nosso personagem aí pra estar começando a explorar o mundo de Elden Ring. A gente vai vir até atrás da igreja. E aqui atrás da igreja, vou botar o marcador pra vocês conseguirem identificar, tá? Tem esse riozinho, né? Esse laguinho. E aqui atrás a gente vai encontrar este portal. Vamos utilizar o portal pra viajar até a próxima localização, que é um mapa de nível bem alto. Então a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente estiver explorando esse local. Assim que a gente chegar aqui na Fenda de Dracoa, a gente vai virar e vamos seguir esse caminho da estrada. Vocês podem ver que ali na frente já tem uma ponte. Então é até lá que a gente quer correr. A gente não vai atravessar a ponte. Eu já vou explicar o porquê. Assim que a gente se aproximar da ponte, a gente já vai conseguir avistar lá atrás um dragão muito louco. Então a gente não vai passar por essa ponte, porque senão o dragão vai comer o nosso popozinho. Liberem e utilizem o local de graça. E muito provavelmente que a NPC vai acabar aparecendo pra vocês também, tá? Ela vai perguntar pra gente se a gente quer viajar com ela até a mesa redonda. Vocês podem clicar bolinha ou B, dependendo onde é que vocês estão jogando, pra fechar a opção. E ir mais tarde e dizer pra ela que vocês querem ir pra mesa redonda. Assim vocês não precisam parar de fazer o que vocês estão fazendo. Saiam do local de graça e agora a gente vai utilizar esse caminho da direita aqui pra contornar a ponte onde o dragão se encontra. A gente já consegue avistar aqui outra ponte do lado direito. Então é essa pontezinha menor que a gente vai utilizar pra atravessar. Assim que possível, pulem com o cavalo de vocês pro andar de baixo. E sigam por dentro das árvores da floresta até chegarem na ponte. Aqui existem essas minas de poison, então tenham cuidado. Elas provavelmente vão envenenar vocês, mas não se preocupem. Ali na frente já tem um outro local de graça que a gente pode utilizar pra descansar. Se vocês chegarem no local de graça, a gente vai sentar nele. E caso ainda não seja noite no jogo de vocês, vocês vão passar o tempo até anoitecer. Agora que anoiteceu, a gente vai seguir até a ponte e um miniboss vai ter aparecido. A gente vai matar esse miniboss pra estar conquistando uma grande quantidade de runas. Como a gente mata ele? Muito simples. A gente vai passar do lado dele, chamar a atenção dele. E vamos fazer com que ele siga o nosso personagem caminho acima. E é muito importante, galera, pra funcionar, que vocês passem por cima de todas essas minas terrestres que estão localizadas aqui nessa subida. Assim a gente vai estar envenenando os mobs daqui junto com o boss. Ui, cuidado pro boss seguir vocês, mas não ficar numa posição tão perto que nem aconteceu comigo. Quase morri. E subam até o topo. Se tudo der certo, o boss deveria ter morrido com esse caminho que a gente fez. Caso ele não morra, o que pode acontecer, vocês vão ter que tentar mais algumas vezes. Agora vamos de novo. Vamos tentar correr em zigue-zague aqui pra estar explodindo as coisas. Deus, boss tá aqui. E ele morreu agora, ó. Conseguimos. Correr em zigue-zague, então funcionou. Assim que a gente matar ele, a gente vai ganhar a cinza de guerra dele, que é uma cinza bem boa pra estar equipando. Mas a gente não vai equipar, porque a gente não vai usar armas. E também vamos conseguir 42 mil runas, que vai ser muito bom pra gente estar melhorando o nosso personagem agora. Bom, a gente tem 42 mil e o nosso personagem tá no nível 7. O que que eu vou fazer? Primeira coisa é botar 28 de inteligência, que eu sei que eu vou precisar pra utilizar as minhas magias. Depois disso, eu vou botar 14 de força, que é pra usar o escudo. E agora a gente tá livre pra botar o que a gente quiser. Eu vou botar 15 de mana. 10 de tenacidade. Na verdade, eu vou deixar a tenacidade do jeito que tá. E vou meter o resto em vitalidade pra gente ter mais vida. Vocês lembram daquele cristal que a gente pegou? Lágrima de cristal do nó da fé. Ele aumenta a fé. E aumenta 10 pontos de fé, o que é uma quantidade absurda. Bom, agora então a gente tem o nosso escudo. A gente já consegue utilizar ele. A gente também pode usar a habilidade da cinta de guerra do escudo, que vai fortalecer ele. Temos aqui as seguintes magias. A chama do frenese, que é uma magia baseada em fogo, que causa frenese em mim e nos inimigos. Temos o golpe relâmpago, que é uma magia muito boa, que a gente consegue spawnar, tocando relâmpagas do ar. Muito bacana essa magia também. E temos a magia as chamas, que é a inicial que o nosso personagem começou. Agora então que a gente pôde nível, a gente pode embarcar pra uma jornada. A gente vai vir então até a frente do portão. Aqui na frente do portão, a gente vai chamar o nosso corcel. E a gente vai subir essa rua. A gente vai até quase chegar na frente do castelo da tempestade. Vamos ignorar aqui os inimigos e passar correndo. Legal que a gente pode sumonar nossas magias de cima do cavalo. Então vocês podem estar spawnando ela aí pra estar matando os inimigos. Subindo a rua a gente vai encontrar mais uma semente dourada. Muito bom pra gente melhorar depois o nosso frasco. E logo em seguida a gente vai encontrar uma cabana, onde a gente vai poder estar sentando no outro local de graça. Eu vou equipar esse novo espírito já. Vou botar ele aqui no lugar dos lóbulos, porque esse espírito ele ataca a distância. Então ele é um espírito bem bacana pra gente ter também. Descansem, façam o que for necessário. E agora vamos continuar seguindo o caminho pra cima. Assim que a gente chegar aqui, a gente vai estar podendo matar esse outro bizurrinho. Ele vai dropar também um item pra nós. Só se a gente conseguir. E a gente vai seguir aqui pelo lado agora, por baixo da ponte. Seguindo nessa direção, a gente vai chegar até a ponte quebrada. E na ponte quebrada a gente vai fazer um atalho que vai permitir a gente contornar o castelo. E seguir pro novo mapa sem precisar enfrentar nenhum boss do jogo. Chegando aqui no fim da ponte, a gente vai pegar o item que tem aqui. E vamos pular aqui pra baixo. Cuidado pra não cair do precipício e acabar morrendo. Tendo que fazer todo o caminho mais uma vez. Então a gente vai seguir esse caminho que eu tô fazendo aqui, tá? Que a gente vai contornar todo o desfiladeiro. E a gente vai sair no novo mapa. E chegamos em Liurna dos Lagos. Aqui a gente vai descansar mais uma vez nesse local de graça. E já podemos subir no Corsal. E vamos estar pegando o próximo fragmento. O fragmento ele vai se encontrar mais ou menos nessa região aqui. Ele até já tá sendo mostrado no nosso mapa, né? Então a gente pode marcar o ponto aqui em cima dele. E vamos estar pegando esse fragmento aqui pra tá liberando essa localidade também. Aqui a gente vai encontrar mais de um local de graça. Além de encontrar mais de um Mercador Nômed. Então vocês podem conversar com ele se vocês quiserem. E comprar algumas paradinhas que ele tem pra vender. O mapa vai estar logo na frente, ali cercado por alguns inimigos. Matem os inimigos se vocês quiserem. Mas também dá pra simplesmente passar, pegar um mapa e vazar. Assim que vocês tiverem obtido o mapa, vamos tentar abrir ele. Porque eu vou marcar agora o próximo local que a gente vai ir. Beleza, abrimos o mapa. Para essa região aqui que a gente quer vir. Aqui vai ter um local de graça, se eu não me engano. E o item que a gente veio buscar vai estar mais ou menos aqui. Aqui vamos encontrar já outro local de graça. Ali pra frente vai estar acontecendo uma guerra muito louca. Eu não vou sugerir pra vocês entrar em combate ali. Porque vai aparecer um gigante extremamente poderoso. Que lança magias. Que vai comer o seu popozinho se você tentar batalhar ali. Chegando perto a gente vai passar por esse cemitério aqui. Que vai ter um mini boss também. Vocês não precisam estar enfrentando ele, tá? Inclusive não aconselho estar enfrentando ele. Passa um lotado aqui por ele. E vamos se dirigir até o indicador que eu marquei lá atrás, tá? Ali atrás tem uma casa. Naquela casa vai ter um local de graça pra gente liberar. Essa localidade aqui vai facilitar muito a locomoção depois. Bom, agora que a gente descansou a gente vai conseguir obter o item que a gente veio buscar. Pra estar conseguindo obter esse item a gente vai ter que matar esse cavaleiro aqui. Mas não vai ser uma tarefa fácil, tá? Já vou avisando vocês que vai ser complicado matar ele. Ele é bem forte. Bem forte mesmo. Então a gente vai ter que cuidar dando ataques aí à distância. Pra evitar de tomar um hit kill. Porque provavelmente a gente vai tomar um hit kill dele. Vocês podem também correr pra trás. Porque a gente vai chegar mais perto da área do boss. E chegando perto da área do boss. A gente vai poder aqui, ó. Liberar a nossa invocação. Então ela vai estar auxiliando a gente. Meu Deus, quase morri. Era exatamente o que eu queria que não acontecesse. Bom, a primeira tentativa deu ruim. Vamos tentar de novo agora. Só que sem invocar o espírito. Ah, se fuder! Eita porra, corre. Corre, corre. Ah, não, mano. Vou tentar matar ele em cima do cavalo agora. Quem sabe assim... Quem sabe assim a gente... Nossa! Acho que não vou matar ele em cima do cavalo não, hein. Mana? Ai, meu Deus. Pedra! Ah, não, velho! Vamos carregar. Ah, não, velho! Aê, morreu! Deus do livro, ele conseguiu, grisado. Aí sim, hein. Matando esse cara, a gente vai pegar o livro de orações do culto do dragão. Além de pegar o elmo de cavaleiro. Muito massa esse elmo. Até vou equipar já. Olha que loucura. Elmo usado por os cavaleiros de elite da capital. Pode voltar pro local de graça e falar com a NPC, dizer pra ela que a gente quer voltar pra mesa redonda. Então a gente vai ser teletransportado pra lá. E lá nós vamos encontrar um NPC que é extremamente importante pro nosso personagem. Bom, aqui na mesa redonda a gente vai querer tá falando com esse personagem aqui. Assim que a gente esgotar as conversas com ele, a gente vai ter a opção de dar um livro de orações pra ele. Eu vou tá dando o livro de orações do culto do dragão, que é o livro que a gente obteve. Agora em estudar encantamento, a gente vai ter aí várias magias novas pra tá podendo adquirir. Mas o que importa pra gente é tá adquirindo essas duas magias aqui. A seta afiada e lança de relâmpago. Vamos equipar então os feitiços novos que a gente ganhou. O primeiro deles aqui é a lança relâmpago e também temos a seta afiada. O que a gente vai fazer agora é tá pegando alguns fragmentos que vão permitir que a gente melhore o nosso talismã. Então a gente vai, logo do começo do jogo, onde é que a gente tava antes daquela local de graça, a gente vai se dirigir até essa mina abandonada que fica aqui ao lado. Aqui então, partindo das ruínas em frente do portão, existe esse local de graça aqui do Lagos de Agael e aqui, bem exatamente nesse ponto, é uma caverna. Então a gente vai vir até aqui, entrar e vamos tá dando uma explorada nela. Bom, aqui nessa mina vão ter alguns inimigos que são até que chatinhos, mas a maioria deles vai tá aqui ó, capinando, vai tá minerando esses cristais na parede, tá? A gente vai vir aqui e vai matar eles. Por quê? Porque a gente quer coletar esses minerais. Eles são pedras de forja que a gente vai tá utilizando pra fazer o upgrade. de pegar os carinhas pelas costas. Vamos tentar usar a seta fiada. Boom! Opa, muito bom. Caralho que pôr. Meu Deus, rato. Sai, rato. Sai, rato. Sai, rato. Vamos ver se eu consigo explodir eles aqui. Meu Deus, como demora pra castar isso. Acho que eu vou na... Ai, cara, aí. Vamos fazer assim. Pronto, resolvido. Aqui a gente pegou um atalho. Aqui vai ter mais uns inimigos. Vamos vir aqui então, sentar um raio nas costas desse. Sentar um raio nas costas desse. Aqui a gente vai pegar mais umas pedras. Espero que eu tenha o suficiente pra matar o boss, né? Senão, vai ser um problema. Meu Deus. Ui, carai. Meu Deus. Ah, não. Vamos lá, vamos recuperar minha dignidade. Vamos sumonar aqui o... Cabeça de geléia. Toma. Tomou na cara. Deus, é muito lento esse ataque. Deixa eu lazar aqui. Vamos dar o Elixir. Aqui. E agora... Agora a gente vai dar dano, hein? Agora a gente vai dar dano, hein? Deus do livre. Destruímos o Trollzão. Yeeey. Aqui a gente pode vir fortalecer a arma. E agora a gente pode melhorar o nosso dedo. Selo de dedo, né? Que é o selo que a gente ganha desde o início do jogo. Fazendo isso, a gente vai melhorar o bônus que a gente ganha. Além de estar melhorando a escala dele também, tá? Então, eu consegui deixar ele até mais dois. Mais uma pedrinha, conseguiria botar ele pra mais três. Uma pena que eu não achei ela. Bom, agora então, nosso personagem tá pronto pra surrar os inimigos. Ele tá equipado com várias magias poderosas. Também tá com um escudo bem bacana, que vai dar aqui uma sobrevida pra gente muito boa. Vamos ver se esse cara aqui vai chamar geral. Vamos. Chama. Agora morre. Ó, o escudo é tão bom que a galera bate e ricocheteia, ó. Tá vendo? Então é muito bom esse escudo pra proteção. E a gente também tem esse ataque aqui em área. Que vai derreter os inimigos. Se liga no dano que deu. Vamos usar de novo. E dá pra ficar spawnando ainda por cima, ó. Top. Se tivesse mais mana, então, seria melhor ainda. Além de a gente ter também aqui, né. Vamos ver, ó. Só fazer ele atacar. Eita. Atacou. Pegou contra-ataque. Boom. Raio na cara. De novo. Atacou. Contra-ataque. Boom. Raio na cara. Bom, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, não esquece de deixar o like no vídeo. Isso é muito importante. Me ajuda muito também. Deixa o comentário aí embaixo. E me fala o feedback. O que vocês acharam aí dessa build e dessa run, tá. Como eu comentei, eu espero estar fazendo um walkthrough com esse personagem. Quero estar jogando aí, gravando todos os passos com ele. Já que é um desafio. Só posso usar milagres. Muito obrigado por assistir aqui. Vejo vocês na próxima. Continuem lindos e maravilhosos. Falou e tchau.